Rapaziada, tamo de volta, galerinha, pra mais um episódio de Iniciando no Mais Re-Monsters, mano, e hoje, galerinha, bora tá aproveitando, agora sim, a última chance da gente tá aproveitando o fim do evento, do aniversário, as últimas promoções que estão aí no jogo, então hoje a gente vai tentar fazer um monte de monstro épico, e bora gastar mais diamantes aí, galerinha. E vocês estão vendo que eu tô com praticamente a mesma quantidade de diamantes no último episódio, é porque eu não consegui achar nenhuma oferta lá na aba de recompensas que fosse boa, então infelizmente não consegui repor os diamantes, mas hoje a gente vai tá gastando mais ainda, então bora vir aqui, mano, pega as moedas, pega o diamante, obrigado ao nosso amigo Water Player, tá aí de BR, tamo junto, mano, obrigado ao Henrique Fantominho, é nóis, obrigado ao nosso amigo Eliseu, e obrigado ao nosso amigo Poison Doonuts, tamo junto, é... Nós, mano, já vamos vir aqui, já bora roletar logo de primeira, galerinha, pra ver se a gente vai ganhar algo de bom, e... ganhamos 5 mil de moedas, não, tipo, moedas não, calma aí, de comida, eu vou ver aqui a propaganda pra gente poder roletar mais uma vez, galera. Bom, galera, eu já vi a propaganda e já tamo roletando aqui mais uma vez, e agora vai vir 3 relíquias, tá bom, pelo menos 3 relíquias, a gente pode aproveitá-las depois lá na nossa ilha de Amber, obrigado a todo mundo que está me vendo as chaves aí, e galerinha, aqui na ilha de planta, mano, eu vou tá tentando fazer, Mais fantominhos épicos, né, galerinha, porque eu quero fazer uma farmzinha de cacos lá na minha ilha etérea, mandando vários etéreos épicos, porque assim, né, vai ajudar bastante eu conseguir muitos cacos. Então a combinação do fantominho épico já tá aí na tela, bora tentar de primeira, não conseguimos, bora ver se a gente consegue aqui embaixo, bora ver se vem pra gente, bora lá, 7 horas, não veio, obviamente, né, galera. Acelerei uma vez ali, mano, então vamos tentar mais uma vez aqui, não veio, meu Deus do céu, vou gastar alguns diamantes pra ver se a gente pelo menos consegue fazer um fantominhozinho épico. Olha só, mano, agora veio alguma coisa, eu acho, ó, T-Rocks raro, isso é bom, porque eu tô tentando fazer monstro raro pra colocar dentro dos ublins, tá difícil, eu tô gastando bastante diamante e não tô conseguindo, então eu vou ir colocando os raros aqui dentro deles, pra mim tentar ativar até o final desse evento, com certeza eu vou ficar muito, muito sem diamante, mas é o jeito, né, galerinha, aqui, mais uma tentativa, não veio, o bom que veio o T-Rocks raro, eu preciso do T-Rocks raro pra colocar dentro do nosso Crepúsculo raro, então pelo menos tá me ajudando um pouco com isso aqui. Bom, agora veio pra um sabuguinho raro, galera, infelizmente esse sabuguinho raro, vou ter que tirar ele daqui, porque eu não preciso de nenhum ublin, e tá complicado, galera, não tá querendo vir esse fantominho épico, tá difícil de vir, meu Deus do céu, tá realmente difícil, é galera, realmente, Phantom e o épico não veio pra nós, mano, o bicho tá difícil de vir, aqui embaixo, na verdade, veio outro sabuguinho raro, então não tem como eu tirar esse sabuguinho peludo daqui, infelizmente vai ter que ficar assim, né, rapaziada, mas outra coisa que tá acontecendo aqui, neste momento do Mais Segui Monsters, é uma promoção de grandificação de monstros, e eu quero tá aproveitando, pra gente tá grandificando alguns dos nossos monstros, pra poder deixar, eita, como assim? Oxê! Oxê, mas não era pra tá 50% aquilo ali? Bom, galera, eu entrei aqui na medida de plana espelhada, só pra gente fazer o teste, tentar fazer o fantominho épico aqui, com certeza vai ser mais difícil, porque a gente não tem tochas aqui, não veio, e mano, cara, bem na hora que eu ia utilizar dessa promoção, velho, ela acabou, mano, não é possível! É, mano, e pelo que parece, acabou, velho, não é possível, mano, não é possível, eu ia aproveitar ela, pra poder deixar alguns monstros grandificados, pra mim poder depois, no futuro, fazer alguma decoração, isso acontece, mano, cara, é muito azar! E é, galera, eu reiniciei o jogo aqui, realmente acabou a promoção, cara, eu sou muito azarado, não tem como! Vamos ver se pelo menos aqui na Ilha de Frio, espelhada, eu consigo, né, não saiu pra gente o vampiro ranzinza épico! Tô na Ilha de Frio, normal, obrigado ao nosso amigo Predinho, tamo junto, obrigado ao Davi Raro, é nóis, obrigado ao PG, a vida é boa, é boa, mano! Dino, tamo junto, é nóis, mano! Obrigado ao Edgar, tamo junto, sono 171, tamo junto, new player, e obrigado ao Pedro, Arthur, é nóis, galerinha! Bom, galera, eu tinha um dedo enroscado épico aqui, que acabou ficando aqui nessa estrutura, porque eu tava tentando fazer alguns monstrinhos raros, e acabou, né, mano, que eu tive que tirá-lo aqui agora, porque eu vou tentar mais uma vez fazer o vampiro ranzinza épico, bora ver se ele vem aqui pra gente, 9 horas com certeza não veio ele, ora lá, temos mais uma tentativa pra gente ver, 9 horas não veio de novo, mais uma tentativa, galera, bora ver se ele vem agora, deu um pornocelo raro, eu acho que ele não é necessário pra mim, e eu não vou tentar mais aqui na Ilha de Frio, não, bora lá pra Ilha de Ar, e eu vi agora que o jogo não tá em tela cheia, mas é boa, hein? Bom, aqui na Ilha de Ar, eu chego dando um salve pro nosso amigo Mr. Braga, obrigado ao Ubi, zoeira, é nóis, tamo junto, Fire, Ilha Invertida, tamo junto, obrigado ao David, obrigado ao nosso amigo Coelhinho do Ninho, Eliseu, obrigado ao nosso amigo PG, é o nosso, qual que é o nome dele? PG? BR King, tamo junto, e obrigado ao Gelatina de Dois Sabores, é nóis, galera! Aqui eu já vou colocando com vocês, mano, o nosso voca rita épico, que a gente conseguiu no último episódio, felizmente o bichinho vai ter que ir direto pro hotel, e agora eu passo pra cá o Thumburtron com o épico, e aqui tem, opa, não, esse aqui não, não quero esse aqui não, a gente vende esse picuinha, e agora a gente vai em busca de fazer o Cérebroader épico, bora ver, eu tô com muito azar hoje, mano, eu espero que pelo menos a caixa épica a gente consiga fazer, Cérebroader épico é essa combinação, aqui veio um dos dois monstrinhos raros, e aqui embaixo a gente vai tentar mais uma vez, e bora ver, deu seis horas, não veio também. Mas a gente não desiste, galera, e bora tentar mais uma vez aqui, um dia, uma hora, eu tenho certeza absoluta, conseguimos, mano, calma, deixa eu conferir aqui, isso mesmo, conseguimos um Cérebroader épico pra gente mandar lá pra Ilha Eteria e conseguir mais cacos, né galera? Na Ilha de Área Espelhada a gente também tem duas possibilidades de tá fazendo esse nosso Cérebroader épico, a primeira a gente conseguiu outro raro, mano, meu Deus do céu! Cara, se fossem os raros que eu quero pra poder colocar dentro dos Ublins, eu tenho certeza que não ia vir, sete horas aqui, não veio, eu tô até intrigado pra ver qual raro veio aqui, mas eu não vou acelerar aqui agora não. Bom, e aqui na nossa Ilha de Água Espelhada a gente tem uma tentativa de fazer Jó de Épica, bora ver se veio, olha, veio pelo menos aqui pra mim um picuinha raro, e olha que eu preciso dele, eu não tava conseguindo fazer ele quando eu queria fazer ele, então pelo menos agora ele veio pra gente, bora tentar mais uma vezinha aqui, será que agora vem, será que agora vem? 12 horas, né, não veio realmente. Pô, e na nossa Ilha de Água Normal, mano, aqui eu vou fazer os épicos normais, não vou mexer com épico etéreo aqui, eu tenho que completar a coleção, então vou tentar fazer esses épicos aí, mano. Lucas etéreo, tamo junto, obrigado, nosso amigo Vinicast, é nóis. Baio, nosso amigo Baio Lau, tamo junto, obrigado a Mamute, obrigado ao Felipe Marinho, obrigado a Manuela, tamo junto, obrigado pela sorte, obrigado a Aurora, tamo junto, rapaziada. E o Meliodas também, é nóis. Aproveitei e coletei uma peça aqui do meu colossal, que tá bem atrasado, né, vocês sabem disso. A danidade de um épico a gente já passa aqui pra nossa creche, e agora vou dar uma analisada em qual desses épicos eu vou tentar fazer aqui primeiro. Bom, decidi que eu vou tentar fazer o Carvalho Polvo Épico, então bora ver se ele vem, ó. Deu 16 horas, veio um raro que eu não preciso, né, se fosse um que precisava, não vinha, né, mano, é desse jeito. Bora ver na creche aqui de baixo agora, deu 30 minutos, vou acelerar, é muito pouco diamante. E novamente, galera, veio outro raro que eu não preciso. Cara, nem pra ser o que eu preciso. E aqui eu não vou gastar diamante, porque não tem onde eu colocar eles, e a gente tem mais coisa pra poder fazer nesse episódio também. Então, infelizmente, por agora, não vou acelerar isso aqui não. Bom, tô na linha de terra, galera, só vem pro Becozinho, obrigado ao nosso amigo monstrinho, gamer, Jean Max, tamo junto, obrigado ao Ângelo, craft, é nóis, mano, obrigado ao Fini Mono, tamo junto, Evelyn, Bode, tamo junto, é nóis, obrigado ao Capivara, mano. Aqui eu tenho um Tampis raro que eu acabei fazendo sem querer, então passa ele pra cá, porque nenhum Ublen raro precisa dele, né, como todos os outros raros que eu tô fazendo aqui, mano, é muito azar, velho. Bom, já que aqui a gente tem a coleção completa, bora tá fazendo a Abelha Biceira Épica, que aqui vocês já sabem, é o nosso querido Rei do Vinhedo, juntamente com o Cibop. Eu espero que venha algumas abelhas pra gente mandar pra ele a téria. Aqui não veio, vamos tentar aqui embaixo pra ver se a gente consegue. Bora ver se vem... é, não vem, né? Galera, olha o que eu tô falando, mano. Vem um raro que eu não preciso, velho, vou até acelerar pra vocês verem aqui, ó. Mano, eu não preciso desse raro, velho, meu Deus do céu, mano. Nesse arbusto aqui também, pelo que eu tô vendo aqui, eu não sei se eu tenho na ilha, eu vou colocar ele aqui só pra gente não acabar perdendo ele e vou passar pra cá. Mano, é muito azar, velho. Se fosse os raros que eu precisasse, não ia vir. Ó, e veio outro! Ah, não, mano. Opa, galera, eu consegui, mano, Abelha Biceira Épica. Conseguimos mais uma, mano, ainda bem, mano. Que bom, que bom. Conseguimos mais uma Abelha Biceira Épica aí pra gente mandar pra ele a téria. Temos esse aqui, a gente já mandou uma pra lá, mas agora temos mais uma pra gente poder enviar pra essa nossa ilha. E agora só de zoa, bora tentar fazer na ilha espelhada. É claro que não é vim que o Rei do Vídeo nem tá upado direito. O Azizinho de Fogo Fire, tamo junto. Obrigado ao Sirigueijo Falsificado, é nóis. Obrigado ao Yuri, ao Acende Minha Tocha. Obrigado ao PG Lorenzo Gamer. Obrigado ao Murilo, tamo junto. Legal, tamo junto ao Edric Hidan. Tamo junto. Obrigado ao nosso amigo Ubibox, YouTube. E obrigado a Leia McMaster. Tamo junto. É nóis, rapaziada. E bom, deixa eu ver o que eu consigo fazer aqui nessa ilha, galera. Bom, já passei todos os monstrinhos e arrumei aqui. Agora o que falta pra nós mesmo é o Peixe Anzol e a Brilha Coruja Rara. Então, vou tá fazendo o seguinte. Vou tá juntando os dois aqui até sair um deles raro aí pra nós. Depois eu coloco cada um juntinho. Brilha Coruja. E agora eu coloco o Peixe Anzol, mano. Eu preciso pelo menos de um deles raro. E olha só. Já veio. Peixe Anzol Raro. Muito bom. Muito bom pra nós, galerinha. Se agora a gente conseguir fazer a Brilha Coruja, mano, vai ser top demais. É só colocar Pintiupiu mais Lavareda, mano. Se a gente conseguir, a gente completa mais uma coleção. A última ilha de fogo que praticamente falta pra gente completar. Aqui deu oito horas. Oito horas não veio. Tinha que dar ali onze horas ou dez horas, como deu ali embaixo. E é. Aqui também não deu. Agora eu vou só acelerar aqui rapidinho, galera. E agora eu vim aqui e coloco essa Brilha Coruja Épica na nossa ilha. Pra gente liberar um espaço ali na nossa creche. Bom, eu acelerei ela, galerinha. Porque ela é menos tempo. Na verdade, não é menos tempo. Era mais de amantes. Mas é porque a creche que ela tava acelerada, né? Na verdade, tava evoluída. Então vai ser menos tempo de qualquer monstro que for pra lá. E, meu Deus, não tem espaço pra colocar isso aqui, velho. Tem que ficar escondido aqui, mano. Vai ter que ficar escondido aqui. É o jeito, velho. E eu vou alimentar ela também e já tentar mais uma vez ali. Bora lá, mano. Será que a gente consegue fazer agora? Nossa, aqui não veio. Veio outra Brilha Coruja. É, agora é ficar nessa aceleração de Brilha Coruja infinita que até vim. Galerinha, que monstro que tá dando trabalho, viu? Pelo amor de Deus. Cara, tá difícil. Tá difícil fazer essa Brilha Coruja rara. Conseguimos, mano. Só foi eu falar que tava difícil. Conseguimos fazer ela, mano. Boa demais, cara. E olha só. Tamo aqui com os dois raros que faltavam. E agora vamos tá com a nossa coleção completa também, mano. Coisa boa, velho. Nossa Senhora, que felicidade. Galera, vou até tentar aqui pra comemorar. Fazer um rarinho aqui. Vai que vem pra mim. Não veio. Seria bom pra mim completar ali nosso Crepusculo Raro. Mas, galera, mais uma coleção completa. Mano, olha isso, velho. Tá muito bom. Agora é essa Zuckerbush aqui que tá meio feio, né? Essa nossa ilha de... Essa nossa ilha de Zuckerbush que tá meio, meio assim, né? Meio bugadinha aqui. Mas obrigado ao nosso amigo Robin. Uau! Obrigado ao carinha... Sério? É nóis, tamo junto. Zucker, é nóis. Obrigado ao Vina Kim. Tamo junto. Obrigado ao Matt. Obrigado ao Krampus. Obrigado ao nosso amigo 100 mais 10. Tamo junto. É nóis. Boom. Tamo junto. Obrigado ao Karek. É nóis. Obrigado ao New Player. Tamo junto. Vamos passar esse Zuckerbush pra cá, galerinha. E bora ver o que a gente consegue fazer aqui nessa ilha, mano. Aqui tá essa combinação que eu acho que é do Carvalho o povo épico. É de algum épico. Eu tentei que, novamente, que a gente tem todos no episódio e não veio, né? Infelizmente aqui tá complicado. A ilha de Zuckerbush realmente é muito chata pra fazer monstro aqui, mano. A combinação sempre dá os açúcares. E é muito tempo. Bom, mas agora a gente tá na cabana sazonal. Ah, o Repitato é nóis. Obrigado ao Missen. Missen Kumiha. Tamo junto. É nóis. Obrigado ao nosso amigo Mr. Mejerico. Mejerico? Mejerico? Tamo junto. Obrigado ao Abacaxi Alvinho. Tamo junto. Obrigado ao New Player. Obrigado ao nosso amigo Zisiqueira. Tamo junto. Obrigado ao New Player. Obrigado ao Planta Frio Ar Terra Ouro. É nóis. Tamo junto. Mika é nóis. Obrigado pela tocha. E é claro, né, galera? Bora colocar quem? Ele mesmo. Com folião épico na ilha. Bom, e a gente já vai tá colocando ele aqui na nossa ilha. Finalmente com foliãozão aqui gigantesco, enorme, colocado na nossa ilha. Deixa ele no nível 10 mesmo. E aqui, olha só quem tem aqui também pra gente poder colocar. Ele mesmo, galera. Papai Yuli Épico. Já teletransportei pra cá e a gente já tá vindo colocar ele aqui na nossa ilha também, mano. Papai Yuli Épico. O penúltimo Épico que faltava pra gente aqui, se eu não me engano. Porque o último que falta agora dos Épicos é ele, mano. Pankleto Épico. E como vocês já estão vendo, estou alimentando o indivíduo pra gente teletransportar ele. Eu podia teletransportar algum que já tá aqui na ilha, mas eu vou mandar esse aqui que tava dentro do hotel. Então manda ele lá pra cabana, rapaziada. A gente tá ninja demais, mano. Completando essa cabana sazonal. E agora, vamos colocar ele aqui também. Até cortei a animação dele aí, né, mano. E vamos deixar ele colocado aqui na nossa cabana, mano. Top, top. Agora a gente precisa fazer aqueles sazonais raros ali. Que são, assim, na minha opinião, muito difíceis de se fazer, viu? Bom, galera. Eu vou tentar fazer, mano, o que vai demorar mais pra poder voltar. Que é quem, mano? O nosso, o queridíssimo Fifi de Liu raro. Que a combinação dele é o quê? Coelhinho do Ninho mais Beijo Bicota. Porque eu vou tentar fazer ele porque vai demorar mais pra ele poder voltar. Eu nem vi o tempo aqui, qual o tempo que ele é. Tá, pelo que eu vi aqui é 23 horas, mano. E como a gente sabe, ele foi um dos últimos a voltar aí, né? E aqui não vem, né? E coisa boa, hein? E coisa boa. Vou ter que tentar lá nas ilhas lá deles lá, né, mano? Mas desses sazonais raros que falta pra gente, galera. O que mais vai demorar pro evento dele acontecer de novo. É claro que é o Fifi de Liu, né? Os próximos aí, mano, tá muito perto. Tipo, Clava Vera vai ser nesse mês ainda. Vai ter o evento dela voltando aí no jogo. Também o Carrilhonga é no final do ano, no início do ano que vem. E o Beijo Bicota também é no início do ano que vem. Então por isso que eu fui tentar fazer o Fifi de Liu raro. Porque é o que vai mais demorar pro evento dele acontecer de novo. Mas, galera, tô aqui naquela ilha marota. Ilha etérea. Vou pegar os cacos do diamante. Obrigado ao Bai. Ao Bai, o Lau, help me please. Tamo junto. Obrigado ao Mortandela. É nóis. Obrigado ao nosso amigo Sabuguinho. Wind Player. É nóis. Obrigado ao Kaique Gantry. E obrigado ao New Player, mano. É nóis, galerinha. E, mano, aqui a gente vai sofrer mais um pouco, né, galerinha? Vamos sofrer. Porque, mano, essa caixa épica tá insuportável. Mano, não tá vindo de forma alguma. A combinação tá certa, tá? A combinação que eu tô utilizando tá certa. E é essa aqui, né, galerinha? Nebulosinho, mas camazilhão. Tem que dar um dia e dezesseis horas ou um dia e seis horas. Bora lá. Vou voltar a tentar fazer ela. Não deu. Aqui. Mano, é muito triste. Porque eu vou gastar muito diamante aqui pra tentar fazê-la de novo. E se ela não vim hoje? Galera, nossa, dois dias. Meu Deus do céu. É, galerinha, vai complicar demais pra nós aqui, viu? Eu tô até com medo. Cara, eu espero mesmo que ela não gaste mais que mil diamantes aqui pra gente conseguir fazer ela. E pelo que eu tô vendo, vai ser a mesma coisa, mano. Nossa, velho. Eu tô até triste, galera. É real. Tô triste. Porque meus diamantes não tão vindo. E eu acho que eu poderia ter comprado ela com tanto de diamante que eu já gastei aqui. Galerinha, tá realmente difícil, viu? Realmente aqui. Tá complicado. Eu vou até acelerar o vídeo e deixar vocês verem aí pra vocês verem que, mano, tá difícil. Tá difícil. Eu tô quase chorando aqui de tanto de diamante que tá indo embora. E essa época que eu não tá vindo, velho. Galera. Galera. Consegui, galera. Eu não acredito. Aê, mano. Nossa, nossa, nossa. Galera, já tava assim, mano. Já ia falar assim, mano, não vai vim. Cara, meu Deus. Meu Deus. Eu não acredito. Eu não acredito que ela veio. Nossa, galera. Nossa senhora. É ela. Meu Deus. Que monstro, mano. Foi praticamente mais de dois mil diamantes só pra fazer ela. Nossa, galera. Nossa. Conseguimos. Finalmente. O nosso pesadelo acabou. Acabou o pesadelo da caixa épica. Ela tá na nossa ilha, galera. Ela tá aqui. Ai, mano. Cara, nossa senhora, velho. Eu até fiquei... Eu até fiquei triste. Porque... Não, eu até fiquei triste não. Eu até fiquei... Mano, eu nem sei mais o que eu tô falando. Tá aqui ela aqui. Caixa épica. Mano, vou colocar nível 15. Porque ela produz muito caco. É um monstro que praticamente produz mais caco aí dos etéreos. Tirando a box. Olha isso. 500. Mano. Finalmente, galera. Nossa. Eu nem imaginei. Eu realmente pensei que eu ia desistir. Eu tava vendo que meus diamantes já tinham baixado ali de 4 mil quase. Mano, chegando nos 3 mil. E eu falei, mano. Eu vou parar. Mas conseguimos. Tá ela aqui, galera. Finalmente. Bom, mas se a gente tava com um pesadelo, agora a gente tá com outro pesadelo também. Ilha de planta. Obrigado ao FX14. É nóis. Multivídeo. Obrigado ao nosso amigo Miguel Martelo. O senhor Box Rara. É nóis. Pedro Vizc. É nóis. Obrigado ao nosso amigo P... É o... Peso Lé... Peso o quê? Peso Léo Existo. Tamo junto. Penso Léo Existo. Tevere. É nóis. Obrigado ao Leozinho. Obrigado ao Leonardo da Zoeira. E obrigado ao nosso amigo Gus Mutin. Mamutin. Tamo junto, mano. É nóis. Vamos tá vendendo essa Virginique. Passa essa outra pra cá. Que a gente vai tá continuando aquela busca. Pelo Carrilhong Raro. Que não vem de jeito algum. Opa. Queima. Calma aí. Ah tá. Vem o Carrilhong Normal. Ah, mano. Eu jurando que era o Raro, velho. Meu Deus. Que tristeza, mano. Veio o Normal. Nossa. É outra tristeza agora, mano. É tentar fazer esse Carrilhong Raro que... É. Tá difícil, viu? Meu Deus, galera. Eu fiz outro Carrilhong aqui, mano. O cara tá vindo só o Carrilhong Normal. Eu quero é o Raro, jogo. Eu quero é o Carrilhong Raro. Olha, veio outro Normal. Ah, meu Deus do céu. Vou ter que colocar eles na ilha pra conseguir uns cacos a mais, né? Galera. Eu já ia desistir. Eu já ia desistir. Mas veio. Veio. Carrilhong Raro veio. Mano, eu cheguei dos 3 mil diamantes. E eu não ia, mano. Eu não ia. Eu ia parar agora. E ele veio na última tentativa, cara. Mano, foi que nem a caixa épica. Velho, olha o tanto de Carrilhong que eu coloquei aqui na ilha. Eu vendi alguns. Mano, olha o tanto que eu coloquei aqui. Galera. Meu Deus, cara. Hoje foi o dia de eu gastar diamante, viu? Mas agora a gente para por aqui. Pelo menos conseguimos aqui, né, mano? Nosso Carrilhong Raro. Conseguimos a caixa épica também. Pelo menos isso, né? Bom, galera. Agora eu vou passar aqui na nossa ilha dos Zublings Chublings. Só pra gente tá fazendo o quê, mano? Acordando mais um Monculo aqui, né? O Chão acordou ali no canto. Até bugou aqui a tela. Mas tá aí, mano. Mais um Monculo. Os Zublings Raros, infelizmente, aqui, né, mano? Cara, não vai dar. Não vai dar realmente, mano. Não tá vindo os raros que eu preciso. Então eu vou aí tentando ativar eles de pouco em pouco, viu? Bom, galerinha. Agora na nossa ilha de Amber. Vou tá colocando aqui agora o nosso Omboy Raro. Que a gente conseguiu naquele episódiozão. Lindão demais. Mas evoluiu. E agora tá ele aí na nossa ilha, mano. E agora, galera. Vou ir em busca de fazer a Edamimi. Vamos colocar ela aqui. Mano, conseguimos de primeiro também. Rapaz, que sorte, mano. Muito bom. Nossa, pelo menos isso, né? Pelo menos sorte de alguma coisa a gente teve hoje, né? Bom, galera. E agora eu entrei aqui nele de osso, mano. Obrigado ao Bambolinho Epic. Obrigado ao nosso amigo que tá com o nome tudo doidão aqui. Paulo Henrique. É nóis. Jean Marcos. Obrigado ao Foxy Zin. Obrigado ao New Player. O Bikaitia. Obrigado ao Ghost. Obrigado ao Bazinga Mil Grau. E obrigado ao New Player. Por quê, galerinha? Deixa eu pegar esses diamantezinhos aqui também. Tem até uma clavavera normal aqui que não era isso que eu queria. Mas eu vou tá tentando fazer a clavavera rara aqui, mano. O que é que é, mano? É claro, é a Murcha mais o nosso queridíssimo Strácula. Coloco os dois aqui. Bora ver aqui se a gente consegue fazer a clavavera rara. Bora tentar aqui embaixo. Não veio. Eu não vou gastar diamante, né? Até porque eu já gastei muito hoje. Tô aqui agora também na Ilha das Fadas. Obrigado a você. Legal. Muito obrigado, mano. Davi. É nóis. Isabela Hart. Obrigado ao Monculo. Obrigado ao Jay. Ao Jason Lima. Tamo junto, Phantom e o camarada. Obrigado ao Rex e o Bbox. Obrigado ao Gustavo New Player. E ao Ghost, mano. É nóis. E aqui eu vou tentar fazer, né? Fifi de milho raro, né, galera? Eu já tenho um aqui na ilha. Mas vocês sabem o que eu tô fazendo lá pra cabana, né, mano? Então vamos vir aqui. Será que ele vem? Opa! Não. Não, 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 não. Calma. Cadê o tempo? 23 horas e 43 minutos. Tá. Eu acho que não veio. É, eu acho que veio. Mano, o que que veio? 23 horas e 43... Hum! Ah, mas isso aqui tá... Isso aqui tá certo, galera. Mano, eu acho que veio, mas ao mesmo tempo eu acho que não veio. Calma, calma. Eu vou tentar aqui embaixo mais uma vez. Cara, era pra ser 48 minutos. Não, veio 22 horas. Oxi! 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 O que que veio aqui? Eu não tô com a skin ativada. Oxi! Ué, galera. Ah, acho que veio o Fifi de milho normal. Tá certo, galera. Tá certo. Eu tô viajando agora. Veio normal. Foi só por eu ter viajado aqui, mano. Vou tentar mais uma vez aqui. Eu já tava pensando, mano, não é possível conseguir de primeira. Mas não, né, mano? Não veio ele. E não veio de novo. Então, galerinha, esse nosso vídeo aqui vai ficar por aqui. É, foi uma boa finalização de evento, mesmo tendo ficado só com 3 mil diamantes. É os diamantes que eu acho que vai ser necessário. Claro, depois eu vou ver se eu acho mais algumas promoções ali na aba de recompensas. Porque eu tô vendo que não tá tendo promoção boa. Mas espero que eu consiga, porque quarta-feira tem Ilha Nova. Então eu preciso de diamante pra gente continuar com a evolução dessa nossa conta. Também, é claro, nas próximas semanas. Mas é nóis, galerinha. Tamo junto. Obrigado a todo mundo que viu o vídeo até aqui. Se você viu o vídeo até o final, comenta hashtag FireFoiEnganado. É nóis. Tamo junto. Fui.